Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martins de Itália Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você, está mais uma vez aqui para um vídeo no nosso canal Martins de Itália Angola, depois de alguns tempos, nós já fizemos a série anterior sobre como você criar uma conta Paypal, se você não visualizou, aqui está a nossa série, nós demos, foram 7 aulas taxativas de como você criar conta Paypal e fazer ela como negócio, você pode clicar, aqui temos na nossa playlist algumas condições, alguns cursos que nós ensinamos sobre ganhar dinheiro na internet e se você quiser saber mais, pode clicar em um discurso para você ver, esta é a nossa página, se você não é inscrito, por favor se inscreva, porque nessa minissérie que nós estamos aqui a tratar de como ganhar dinheiro na internet em Angola no ano de 2024, vou criar aqui uma série que eu vou ensinar de como ganhar dinheiro na internet está em Angola, está bom? Não é para o efeito, basta você vir aqui na YouTube, você coloca aqui, você vence para YouTube, coloca o nome Martins de Itália Angola, pesquisa, este canal que está aqui é o nosso canal, está bom? Onde você vai ter tudo sobre nós, está bom? Mas não é disso que nós queremos falar, hoje nós vamos começar a falar a respeito de um site que é angolano de um amigo meu, que ensina de como você ganhar dinheiro através da internet com links encurtados, você pode encurtar alguns links e você vai ganhar, hoje vou mostrar o site e na próxima aula vamos mostrar sobre como se cadastrar, o site chama-se Milton Balov, está bom? Milton Balov ganha, Milton Balov ganha dinheiro na internet com encurtador de links, está bom? Então, na descrição deste vídeo você tem o site, então aqui vamos dar um tour sobre o site para vermos o que temos aqui de especial, então você pode começar a ler aqui, ganha dinheiro, usa o seu URL aqui, cria uma conta, encurte o seu link e ganha dinheiro, está bom? Por que você se juntar a nós? Então, olha aqui vai explicar o que é o Milton Balov, uma ferramenta completa grátis que você pode criar links encurtados, além de ser livre, você é pago, então agora você pode ganhar dinheiro em casa por apenas com o gerenciamento e apenas gerenciando e protegendo os seus links. Como e quanto posso ganhar? Como você pode ganhar dinheiro na Milton Balov? São apenas três etapas para criar a conta, encurtar o link e divulgá-lo, em cada visita você ganha dinheiro. É assim tão fácil, 20% de desconto. Programa de referências na Milton Balov é ótima maneira de espalhar os links encurtados. Indique os amigos, você recebe 20% do seu ganho, está? Então, quero dizer que cada 20 pessoas, cada pessoa que se inscrever a partir do teu link, você ganha 20% dos ganhos. Paneu, controle os seus painéis de administração, clicando no botão, aqui tudo isso vamos ver, estatística, conheça o seu público, analise em detalhe mais e quais, mais grande das quais estratégias. Você é obrigado a ganhar apenas 10 mil dólares antes de ser pago. Aqui é o que é literário, você é obrigado a ganhar apenas 10 dólares antes de ser pago. Pode pagar todos os usuários através de seu Paypal. Então, você pode receber no Paypal, você não tem conta Paypal, já é só ver no vídeo anterior, está? Tire máximos do seu tráfego com as nossas taxas de sempre em crescimento, em curto URL. E aqui tem suporte, está? 2.166. Essa aula, só vou mostrar aqui, você pode entrar em contato com eles. Aqui, só vou mostrar o tour dos mesmos. Como é que funciona as taxas do editor? Então, aqui, nas taxas do editor, bônus da inscrição, quando você se inscrever, você vai ganhar 0.10. Está? Pagamento mínimo para você retirar, você deve fazer 10 dólares, está bom? Pagamento mínimo são de 10 dólares. Frequência de pagamento, pagamento é diário. Os métodos de pagamento, transferência bancária em Angola, que é Kwanza e Paypal, está bom? Então, aqui, temos aqui, computador 3 dólares, 3 dólares aqui em Angola, está? Então, aqui é no mundo. Olha, aqui tem algumas estatísticas, está? Os visitantes devem ser reais com e-mails reais. Devem visualizar a sua página pelo menos 5 minutos. Os visitantes devem desativar os adlooks. Os visitantes devem ter cookies ativados. Os visitantes devem chegar à página de destino final. Isso também depois vamos ver, está bom? Nas próximas aulas. E aqui no blog, temos aqui uma área de blog, onde ele vai explicar de como você ganhar dinheiro com esse mesmo procedimento, está bom? Aqui é onde você vai entrar, entrar para criar a sua conta. E aqui, na outra opção, é criar conta, onde você pode criar a sua conta. Isso vamos ver na próxima aula. E aqui é a prova de pagamento, as pessoas que receberam seus pagamentos. O último pagamento foi feito em julho. É Vander, recebeu 6 mil quanzas. Aqui temos de julho, Vanessa, recebeu 12 mil quanzas de transferência. E também aqui é Paypal, Mirelli, recebeu 10 dólares, está? Então, eles pagam sim e é verdadeiro o que está sendo feito aqui, está? Então, é disso que vamos falar. Na próxima aula, nós vamos ensinar como você criar conta. Eu espero que esse vídeo, na verdade, tenha ajudado para você. Se inscreva no site e você vai ter aqui algumas ações para ganhar dinheiro através de encurtador de link. Martin de Tualangola, inspirando você. Se esse vídeo agrava com algum valor, deixe o teu like para nós continuarmos a fazer. Estamos juntos! Valeu! Até o próximo vídeo.